Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E esse vídeo eu vou falar pra vocês O que é que eu lembro Normalmente O que é que eu lembro O que é que eu lembro O que é que eu lembro de hoje Pra mostrar pra vocês Que Aqui no Modicações Eu tava vendo vários mods E eu falava que você baixinha um mod E eu não tava ali E ele não tava ali E ele cuidava aqui dentro E não tava aqui dentro E eu falava que você Cara, o que eu lembro? Que eu lembro de hoje E eu falo sobre o que é que eu tô fazendo E eu falo sobre o que é que eu tô fazendo E eu falo sobre o que é que eu tô fazendo E você sabe que eu tô fazendo Uma pessoa que tá ali mesmo E ele não tava ali Vamos lá. Vamos lá. Mas então galera, espero que vocês tenham gostado. Eu também vou aproveitar aqui e falar que caso eu consiga, até eu vou jogar para tentar reagir a um de mod de mod de fã de fã. E um de mod de fã de fã. E se não pare, mas eu não vou reagir a todos os mod de fã. E um de 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 mod de fã. Eu acho que é quase impossível passar a fruta de laço Eu tenho que colocar a fruta de laço Ah, eu vou passar a fruta de laço Um beijo galera com esse vídeo E até eu vou assistir o vídeo Que talvez seja diferente de outro Mas eu vou tentar fazer